Será que uma jovem se esquece das suas joias? Ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim, por dias sem fim. Em um mundo cheio de tanto barulho e distrações, pode ser fácil esquecer de Deus. Estamos presos em nossa vida diária e perdemos de vista o que verdadeiramente é importante. Permitimos que outras coisas tenham precedência sobre nosso relacionamento com Deus e, antes de nos darmos conta, nos afastamos dele. Perceba que no texto, o povo de Deus o havia esquecido há muito tempo. Nem o considerava mais. Mas, Jeremias nos lembra que não devemos nos esquecer de Deus. Não tente encaixar Deus à sua agenda. Encaixe sua agenda a Deus. Ele deve ser a nossa prioridade. Devemos colocá-lo em primeiro lugar em tudo que fazemos. Quando o buscarmos primeiro, ele nos abençoará abundantemente. Seu amor por nós é muito maior do que qualquer coisa que o mundo tenha a oferecer. Portanto, não devemos esquecê-lo, mas colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas e observar como ele nos transformará. Você quer ter uma vida tranquila? Veja o que está escrito no Salmo 36, versículos de 7 a 10. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem. A tua justiça aos que são retos de coração. Mantenha Deus em primeiro lugar. Não a sua família. Não a empresa para quem você trabalha. Não o seu negócio, suas ambições e desejos. Não! Tudo isso deve estar em algum lugar abaixo de Deus. Os homens, as mulheres que encontram refúgio às asas do Senhor se banqueteiam de fartura na presença dele. Quando priorizamos o reino de Deus, quando priorizamos o relacionamento com Deus, podemos desjutar do seu cuidado e amor. Ele estende o seu amor àqueles que o conhecem. Se você deseja ter uma vida tranquila, se você quer ter paz na sua alma de forma consistente, coloque Deus em primeiro lugar. E você vai ver como Ele vai dirigir suas emoções. Lembre-se, a bênção de Deus corre atrás de quem o ama. Isso mesmo! Veja o que está escrito no Salmos 23, versículo 6. Perceba, o salmista, ele diz, sei, ele tem convicção que a bondade e a fidelidade do Senhor o acompanharão, o seguirão todos os dias de sua vida. Ele não precisa correr atrás das bênçãos, elas é quem o seguem. Busque a bênção de Deus. Deseje a bênção de Deus. Nada neste mundo supera a bênção e o favor do Senhor. Jacó errou ao enganar Isaac e Esaú, mas ele acertou em desejar a bênção de Deus. Ao passo que Esaú menosprezou a bênção, Jacó a desejou ardentemente. Hoje, muitos de nós cristãos desejamos uma série de coisas. Queremos que Deus abençoe os nossos desejos. Mas, devemos inverter isso. Devemos buscar a bênção, desejar a bênção dele. Desejar o seu plano, o seu anseio, o seu propósito. Na oração do Pai Nosso, Senhor Jesus, ele ora da seguinte forma. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Que seja feita na minha vida e na sua vida a vontade do Senhor. Eu lembro que quando jovem, adolescente, assim que converti, eu cedo aprendi a desejar a bênção de Deus. Lendo a Bíblia, eu percebi, eu entendi. Se eu quisesse que o meu futuro fosse diferente, eu precisava da bênção de Deus. Porque o meu contexto era totalmente desfavorável. Eu fui o primeiro cristão evangélico da minha família. A minha família, ela participava das religiões, da Umbanda, do Candomblé. Depois, para o Espiritismo. Então, não tinha nenhum contexto para mim. Diferente de outras pessoas que têm em sua família já pessoas cristãs. Não era o meu caso. Quando converti, o meu pai me perseguiu muito. Ele não queria que eu servisse a Jesus. Então, eu percebi que se eu quisesse viver algo diferente, eu precisava da bênção de Deus. Então, eu aprendi a desejá-la, a buscá-la e a esperar por ela. E veja como deu certo, como está dando certo. Hoje, eu tenho certeza que a bênção do Senhor é sobre a minha vida, sobre a vida de Carol e sobre a vida de Nícolas. Eu aprendi a desejar, a buscar, a receber, a viver a bênção do Senhor. Sobretudo, porque eu aprendi a amá-lo e a priorizar o relacionamento com ele. Saiba, meu irmão, minha irmã, Deus quer ajudar você. Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 30, versículo 21. Ao olhar para a Bíblia, eu vejo Deus dirigindo o seu povo. Sempre. Deus desejando relacionamento com o seu povo. Perceba que as coisas só deram errado no Éden quando Eva e Adão escolheram ouvir a voz de um estranho. Porque todos os dias, ao final do dia, o Senhor estava lá para conversar com eles. Deus quer ajudar você. Ele queria ajudar Adão e Eva a gerenciar o Éden. Depois, Ele desejou e deseja relacionamento com Abraão, com Isaac, com Jacó. Depois, com a nação. Deus deseja relacionamento coletivo e individual. Deus quer se relacionar conosco como igreja, mas também como filhos e filhas. Deus quer guiar você pelo caminho certo. Veja o que está escrito em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. O desejo do Senhor Jesus é santificar os nossos hábitos, santificar o nosso coração, os nossos desejos, a nossa maneira de pensar. Deus quer fazer de você alguém constante, porque pessoas inconstantes não chegam a lugar nenhum. Perceba que no texto, o caminho apontado por Jesus é estreito. Ou seja, é um caminho que exige foco, disciplina, renúncia, mas nos leva para o céu. O caminho largo é fácil, é momentaneamente prazeroso. Todo mundo quer ir por ele, mas ele leva para o inferno. Ao seguir pelo caminho estreito, você vai perceber que no final terá valido muito a pena. Deus quer guiar você pelo caminho certo. Mesmo que seja o caminho estreito, ele quer guiar você por esse caminho. Não é o mais fácil, não é o mais agradável, mas é o melhor. É muito importante que nós tenhamos a consciência de manter o Senhor Deus em primeiro lugar. Buscar a sua face, desejá-lo, amá-lo, amar a sua palavra, priorizar o seu reino. Porque é certo que viveremos uma vida abundante em Jesus dessa forma. Vamos orar? Pai, nós te louvamos neste dia. Tu és bom. Pai, nós somos gratos pelo teu amor, por sua vida. Pai, nós nos arrependemos dos momentos em que o Senhor não é a nossa prioridade. Em que outras coisas, outras pessoas, nossos desejos se tornam nossa prioridade. Nos arrependemos em nome de Jesus. Em Jeremias 2, 32, o seu povo se esqueceu do Senhor por dias sem fim. Seu povo começou a viver sem o Senhor. Não lhe considerava mais. Que não seja assim conosco, Senhor. Que nós, dia após dia, possamos desejá-lo, amá-lo e viver a sua vontade. Que, no nome de Jesus, nós possamos ter prazer no seu amor, encontrar refúgio à sombra das suas asas, ter prazer na sua presença. Tu és a fonte da nossa vida, Jesus. Graças à tua luz, nós vemos a luz. O Senhor nos faz ter a percepção correta da vida. O ímpio não lhe considera. O ímpio acha que viver sem o Senhor é o melhor caminho e que nós estamos enganados. Que nós estamos buscando refúgio em algo que não existe. Mas, enganados eles estão, Senhor. Porque o Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas. Enviou Jesus para morrer em nosso lugar. E este ressuscitou ao terceiro dia, como havia dito. Tua palavra é fiel. Nós podemos confiar e descansar nas tuas promessas. Pai, nós queremos ter a certeza que teve o salmista. E que a bondade e a fidelidade nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Nos ajude a desejar a sua bênção. Que o teu Espírito Santo santifique o nosso coração. Que nós possamos desfrutar da tua presença. Desejar a tua bênção. Sobre todas as coisas. Que a tua graça seja conosco, Senhor. Que a voz do teu Espírito nos aponte o caminho que devemos seguir. Nós queremos seguir a tua vontade. Guie-nos pelo caminho certo. Mesmo que este seja estreito. Mesmo que este seja difícil de ser trilhado. Mas é o melhor caminho. Nos ajude a vivê-lo. Nos ajude a trilhar este caminho. Não permita que a nossa alma seja atraída para o caminho largo. Não queremos segui-lo. Queremos seguir o caminho que o Senhor traçou. Na companhia do Senhor. Amando e desejando o Senhor dia após dia. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Amém. Se você gostou dessa palavra e dessa oração. Não esqueça de deixar o like. Se não se inscreveu no canal ainda. Se inscreva. Junte-se a nossa comunidade. Vamos crescer juntos em Jesus. Se você ainda não fez o seu pedido de oração. Faça aqui nos comentários. Nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui. Escreva aí nos comentários. Primeiro Deus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que a bênção do Senhor permaneça sobre a sua vida. E que você priorize o reino de Deus. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Jesus. Deus abençoe. E até a próxima. Amém. Amém.